Ah, você nem matou o Stark. É, emulador também. Tá trocando não, filho, é emulador. É que eu sou rato. Eu matou quantos? Eu sem coleta e sem nada nesse final aí. Eu sou rato da... Só o carro, viu? Tá, eu deu na dano. E era. Não vai entregar não, cara. Tem dois aí. É, ela riu, cara. Tem dois aí, só se for tudo pra ir. Ela tá telando, tá telando, né, champ? Tá na base dela, cara. Fazer o caralho, como é que os clientes passaram a corrente do meio, os caras vêm tudo tanto, diabos. Tem que mostrar que tá o direito. Não correu não, viado, hein, cheio. Carabina? Ah! Eu vou. Double kill. Triple kill. Ai, que terça. Ai, que terça. Ai, que terça. Ai, que terça. Não acertei nem tiro. Ai, que terça. Ai, que terça. Abre o que você está derrubindo! Não, não. 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 Você está batido por lá atrás mais baixos. Bora Clayton! Nesse táceis com base aqui Clayton! Primeiro voo. Primeiro voo. 4x2. Se você tiver gelo Cleide, você se tranca, se você tiver 3 gelo só. Primeiro voo. Pula o meu chitado ai Cleide. Tem dor com leo agora. Pegou costa em Cleide. Pula pro outro lado Cleide. é o que eu morro não tem um e aí e aí e aí pegar o cara pode pegar o cara pode ser de 3 a 0 agora Eu tava marcadão, pai! Eu tava marcadão, né? Eu tava marcadão, né? Eu tô marcadão! Tô louco! Ih, você tava marcadão, pai! Mas você disser tá zero, viu, essa? Bora, pô! Joga aí junto! Olha, mas é pra fazer! Passou um 3 aqui, ó! Tem que ir daqui! 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 Viu e não, cara! Vamos pra lá! Caralho! O cara pulou, deu 10, cara! Fico! Lá na base, nossa! First Blood! Entrou, entrou, entrou! Entrou, entrou, Cleit! Tá jogando sala, é sala! Quebra! Vamos ficar da live! O menino perguntando se tá me jogando sala! Tem que ir daqui, velho! Tem que ir daqui, velho! Vai tirando na perra dele! Apera! Resulto! Já deu um pulo ali pros três cabos! Tomei três lapadas! Pequeninho! Puta, é o vinte! O que? Tinha pra ver que tá aqui, velho! Tinha assim! Olha! H8! Dá o 5x5! É a última! É a última! Porque nós vamos jogar bola! Aitava! Tô sem que passar! Líri, com oitme! A outra, hein? Acho que passou tudo, hein? Acho que foi todo mundo pra ir, viu? Tem cara aí, Clay! Tem cara! Passa a calca! Você tá mesmo na quadra do lado deles e não passa a calca? Tem cara comigo aqui! Vamos pra lá! Tem cara comigo aqui! collaboración desde este o分vio Apera del plano europeu! Tinha ovo! Antes do Raiz! O cara pula aqui pra hoizinho! Olha! Apera a caixa aí, Léo! motora no consuck! Apera para! Deixa eu meter! ? Deixa eu meter! Deixa eu meter! Vamos meter ali com o holgo! Calma, filho da puta, só tem que calma, esses botecos doidos, o cara tava sem G, não é só esperar. Como é que o batilha morreu solo? Os dois não acabam, eu só vi um, viu? E o outro? Só tinha um que acaba ali, só foi outro calmo ali. Não vai pelo canto da casa não, de novo. Vamos para o canto da casa. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Não vai pelo canto da casa, viu? Se eu chegar no canto, eu não vou matar, não. Vai pelo canto mesmo, vai pelo canto da puta. O que foi? O que foi? Cadê? Caralho, irmão. Você já pega esses gel dequinhas, a gente não pode... Enfantar o canto, não... Alô, mas você não pode... Sai, ou não sai. Eu não vou sair para quê? Está tudo mudo, no... Vilaquita ali dentro para quê, doido? Eu tacarei, rapariga, você não pode treinar a entrada. O negócio é trocar tiro, mano. Ele vai morrer do mesmo jeito, mano. Deixa eu ir para o canto que o boneco pulou. Aí, você vai pulando, tá eu? Eu pulo nem na cara, não. Na entrada da fonte. Pelo amor de Deus. Eu estava tregado. Olha o tropeio. Eu tinha que puxar o tropeio. Porra. Eu não estou fazendo. Cadê, não? Vamos jogar a feta. Vamos jogar a feta. É, copa os caras da base. Dois capas de 30. Ferrão do retiro, Zé Paulo. Tá bom. Dá um tiro cheitado. Tá um tiro cheitado. Tá um tiro cheitado. Não, é treino. Tá um tiro cheitado. Não morre então. É capaz de ir embora na hora da volta. Como é que ficou, sei lá. Ficou assim. Entrou aqui, ó. Eu voltei o cheitado. Eu estava correndo atrás dele já. Cheitado morreu? Não sabe. Eu bato. Eu bato. Eu não tenho que entrar ali Não tira esse marcado aí, se vocês quiserem avançar nele de jeito, tem que nem ir na casa com vocês Pega o treino, pega o treino O cheatado foi aí, te ajudaram, o cheatado foi aí, foi aí, o cheatado O cheatado foi aí, se você for atingir o treino E aí, o treino foi aí, se você for atingir o treino Tem que ir no treino, tem que ir no treino O outro lado, entra lá em cima O primeiro blood O que é o treino? A bala pega na cabeça ali, tá bonito O treino, a bala pega na cabeça ali, foi bonita Nem colou, só deu dano mesmo O treino, a bala tem muita flafada Bora empatar, empatei, empatei Ele caiu pra safe, não foi pra mim não Mas eu tinha deixado um tiro Foi o cara que eu rushei O cheatado me roubou só na cama quando quebrou o gelo É uma merda É uma cheatada Ele não aceitou Ele não aceitou Ele caiu Ele não aceitou O primeiro blood Ae embaixo, ae embaixo, Crane Botei Me ajude Me ajude, Crane Me ajude, Crane Não dá não, viado, aqui O moneco passa aqui não, Doutor É o meu de branco, é o meu de branco, só tem um Tá tem dois, tem dois, tá levantando Tem dois, eu tenho a mão Segura, Clay, segura, Clay Obrigado. Boa! Toma esse bandeirão! Taca! Toma! Na hora o tapa! Eu até roupei os dois, filho, rapaz! Graças! O terceiro foi até roubar, cai lá embaixo! Você tá! Eu quero fazer aqui, velho! Ô putarei! É agitado, macho! O cara rirou a minha filha! Eu vou passar a minha filha! Eu tô aqui ali com o cara, eu deixo o cara ali lá, eu quero que eu bata! Caralho, os dois, macho! É, tacanagem! Eu põe que eu não ia medir! Qual foi? Taio, vai entregar e tomar a costa aí, Taio? Pega esse bolado aí, Clayton! Vai, Clayton! Rúcha nela! Um, dois, dois, três! Pula! Tá derrubando aqui, ó! Tá aqui, ó! Tá derrubando aqui, ó! Fila o costa! Tem um toque! Tem um toque aqui! Tem um toque aqui! Tem um comique aqui! Tô rilando! Tem dois, por cima! Um, dois, por cima! Um, dois, por cima! Tá repara o bolinho! Tô jogando um pau! Ó a cara aí, ó! Me deu a cor! Olha aqui, tá morrendo! Esse filha da p*** sempre me derruba! Quem é ele? É o Luiz, mano! Vai dar contra ele! Oit! 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 Aquele é o p***! Vai, vai, vai! Ei! Acaba de salvar a arma da minha filha! Oit! 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 A gente tá dentro do galpão, macho! Ah! Não! Tá bom! Oit! 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 Como é que ele? Oit! Abre se! Passe na cabeça, para não entregar! Eu peguei aqui um não, viadei, capim dos caras aí Eu peguei aqui um pouco, viadei, capim dos caras aí Eu peguei aqui um pouco, viadei, capim dos caras Eu peguei aqui um pouco, viadei, capim dos caras Eu dei seu cara e me matou ele Se virando é mais gostoso, se virando é mais gostoso Que hora é? Agora eu peguei aqui Que bom Não sabe nem se vamos ganhar esse haldo Minha habilidade está carregando Minha habilidade está carregando Passou tudo juntinho aí, viu? Segura aí, estou atrás, estou olhando para você Puxou do outro lado do leão aí Puxou, Cle... Pega na frente aí Tem um aí, ó... Tem um contêiner Tem um contêiner Tem um contêiner Tem um contêiner e aí ó e aí 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 e o cara que eu tô com o teu que saca o cara tá aqui no galo na vida lá no bolo lá na coisa aqui ó tá comigo e pula Quando foi ela que rilou? Os caras vão ganhar, viado. Ô, entregada. Riu, mano, esses boteques? Quem foi que deixou rilar? Nós paremos de trocar tiro pra rilar vocês. Ele foi rilar também o outro. Que carro ruim? Nós não paremos do mesmo jeito pra rilar os boteques e cair, mano. O cara tinha trancado dentro do container com o Cleiton aqui, não, Cleiton? O primeiro cara, esse coelho aí. Não, aqui um cadido eu contei. Aqui um cadido eu contei. Aqui um cadido eu contei. Isso aí é boteca, acho que nós rilamos vocês. Vocês aqui não devem ter rilado o kit. 4x2, tá bom. 1st blood. Não vamos entregar não, cara. Tá aqui em cima, ó. Tá aqui em cima, ó. E aí, Zé Paulo, joga aí. Como? Ele não pode perder essa não, senão eles empatam. Ele é próprio, hein? Ele é próprio, gente. Ele é próprio, gente. E aí, Zé Paulo, o Cleiton tá na minha frente, nossa, que eu vou passar de lá agora. Senão, vai ficar se achando. E aí, Zé Paulo, eu vou te prender, Dom. E aí, Zé Paulo, eu vou te prender, Dom. E aí, Zé Paulo, eu vou te prender, Dom. E aí, Zé Paulo, eu vou te prender, Dom. Peraí, Peraí. Peraí, 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 Peraí. Um acelho de branco tomou só o tapa. Vai ser que eu caio lá embaixo, filho. Vai ser forte. O cara tá aqui. Vai para lá vocês, cara. Eu não quero outro, velho. Quero outro. Eu caio lá embaixo, fiado. Bugou, entrou em gelo, entrou em tudo aqui. Tô vendo, ficou a setinha de trocar por gelo. Saiu os três dentro do galvão. Ei, mano. O cabra trocou minha última. Eu? Por que que eu tava... Não, porque é você. Eu sei lá, com dois meninos, eu preciso tomar esse ali. Ela é uma doença, a mulher. Ó, agora eu não vou entregar, pô. Tava tentando ficar aqui. Pode 12 velhos, não pode. Agora tu segura, mano. Não pode, não. 12 velhos pra quê, zé, pô? Tô cantinho da capa. Eu tô falando 12 velhos, mano. Vamos, vai lá. Vamos lá. Não, vai, tá na época. Não vai entrar agora. Não vai entrar agora. Tem a tirada de novo, mano. Tem a tirada de novo, mano. Avança ali não, aberta aí, ó. Tá no tiro, vai no tiro. Ó, minha habilidade tá carregando. É que não, tem que parar na à toa, na à toa. Vai ficar a bit. Vai ficar a bit. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Tá comigo o outro, viu? Tá aqui ó, aqui ó, na minha frente Embora, embora, embora Você tá meado, mano Tá meado, mano Papou ainda, viu? Parece que o cara corre no trânsito mesmo tendo pala O que que vai jogar? Ainda passei o Cleio O pai da segunda já reagiu a vida A terceira é o mesmo bebê